Olá, minhas maravilhosas, meus maravilhosos! Tudo bem com vocês, meus amores? Gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo de resenha de produtos. Vocês sabem, né, o quanto eu tenho me dedicado em trazer resenhas de produtos que eu tenho testado e que tenham achado um bom resultado com esses produtos. E a resenha de hoje vai ser com os iluminadores líquidos da Dalla Makeup. Os iluminadores, gente, são esses dois lindinhos aqui, ó, maravilhosos, que é a cor 04 e a cor 08. Essa linha de iluminadores líquidos da Dalla, gente, Glow Baby Glow, é composta por 8 cores. Porém, como eu já falei aqui, né, eu recebi 2 e eu resolvi compartilhar com vocês como que ficou esses dois tons na minha tonalidade de pele. Mas antes eu quero falar um pouquinho mais sobre os iluminadores. Esses iluminadores, gente, são veganos, eles não são testados em animais. Ele contém 20ml, vem bastante produto, porque, gente, sério, é muito produto que vem dentro dessa embalagem. A embalagem é de plástico, que é ótimo, né, porque aí evita desquebrar, fazer aquela bagunça no chão da sua casa. Eu vi desse iluminador, gente, vendendo em algumas lojinhas por aqui entre 19 a 25 reais. Então é mais ou menos o preço que eu tenho encontrado por aqui pra quem tem interesse em comprar e ter uma noção de média de preço. E vambora aplicar esses iluminadores na pele, porque eu sei que vocês estão morrendo de curiosidade pra saber como que esses iluminadores ficaram no meu tom de pele. Bom, gente, eu vou começar por esse aqui, ó, que é a cor 08. Ele tem um tom bem rosadinho. Ele é ideal pra quem tem a pele clara. Como vocês podem ver, gente, ele tem um tom, ó, bem rosadinho. Deixa eu abrir aqui, ó, pra vocês verem. Quem tem pele negra pode sim usar esse iluminador. Lembrando que tem que ter um pouquinho mais de cuidado, por ele ter esse fundo rosinha, ele acaba ficando um pouquinho esbrançado na pele negra se você pesar na mão. Então o ideal é colocar uma quantidade bem pouquinha e ir esfumando. Se você achar que precisa de mais, você coloca mais um pouquinho de produto. Bom, amores, como vocês viram, ó, ele fica com aquele glow dourado bem clarinho. Embora ele tenha um fundinho mais rosadinho, mais esbranquiçado, o ideal é você colocar pouquinho produto e esfumar bem. Porque aí, ó, tá vendo? Ele fica só um glowzinho e não fica nada esbranquiçado e também não fica manchando a maquiagem. Agora eu vou aplicar, gente, esse aqui, o 04. Ele é um tom de dourado que fica perfeito em pele negra. Ele é muito lindão, gente, ó. Muito lindo. Esse tom aqui, gente, é ideal pra pele morena e pele negra. Ele fica bem bonito, ele fica um dourado bem reluzente, bem diferentão. Ele dá um up na maquiagem. Eu gostei muito dessa cor. Real, eu sou super no meu tom de pele. E acredito também que quem tem a pele mais escura do que o meu tom, quem tem a pele mais retida também, vai ser uma ótima opção de iluminador. Vambora aplicar na pele pra vocês verem. Bom, gente, é claro, né? O meu queridinho foi o 04. Eu achei que realçou super o tom dourado, ó, no contraste com a minha pele. Destacou bastante. Embora, gente, eu tenha colocado bem pouquinho, né? Porque, assim, eu sou daquelas que estão bastante pesadas na hora de aplicar o iluminador líquido. Eu achei que realçou muito com o meu tom de pele. Combinou super. E, sem dúvida, é o meu queridinho entre os dois que eu recebi, né? Bom, gente, minhas considerações finais sobre o produto é que a qualidade realmente é muito boa. Embora ele seja um iluminador líquido, ele tem uma durabilidade tão quanto um iluminador em pó. Eu acho que até dura mais. Eu tenho observado aqui nos tutoriais que eu tenho feito, né? Que eu tenho usado um iluminador líquido. O tempo de fixação na minha pele tem sido, assim, a maior do que o iluminador em pó. E, mais uma vez, eu reforço aqui pra vocês, né? Que são duas dicas na hora de aplicar iluminador líquido. Uma delas é você colocar pouquinho produto e esfumando. Se você sentir necessidade de colocar mais produto, você vai adicionando. Justamente, gente, porque o iluminador líquido, se você colocar muita quantidade e não espalhar na hora, corre risco de você manchar a sua pele, né? Então, pensa, você já tá com a sua pele pronta, tem que tirar e fazer tudo de novo. Então, eu sempre dou essa dica. Vai colocando aos pouquinhos, esfumando bastante pra ficar com esse efeito bem bonito. E a segunda dica que eu dou é sempre usar um pincel assim, ó, com o topo mais retinho. Evitar o pincel leque, porque não dá certo na hora de aplicar iluminador líquido com o pincel leque. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou deixar aqui abaixo o link das redes sociais da Dalla Makeup, pra que vocês possam conhecer os outros produtos da marca. Não esqueça de dar seu like, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal, pra que você possa receber todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão. Um beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!